agora não vai mais parar rapaziada eu já parei de gravar umas três vezes eu gravei errado mano na moral ó é perto da vila é perto da vila onde você morreu eu pedro ele me matou perdeu todos os itens ele perdeu ele me matou mano eu não preciso nem falar nada não que o pedro me matou aí perdeu aí depois ele se matou só não me dá hit mais por favor tá bom eu vou comer cru mesmo mano da beach ao cima tá então é não eu 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 O que que é isso, véi? Quer ver a... Mano, o que que é isso? Tem uma areia aqui. Cadê o C, Pedro? Já pegou os itens? Cadê o C, Lani? Boa. Não tá bugado, se pá. Porque o meu ali não é carregado. Mas tu entrou no jogo agora. Porque, tipo, eu tô jogando aqui do nada. Do nada eu saio, literalmente. Do nada eu saio sem nem querer sair. É desconectado? É. Mas eu acho que nem a internet não. A internet é boa. Não, é bug. É bug do jogo mesmo. Jogava com uma amiga direto acontecer isso. Posso estar achando? Ai! Abre. Cadê? Também tá cheio. Primeira pessoa. Campo de visão eu vou tacar no máximo. Vou tacar no 100. Mano, eu vou pegar madeira de umas casas aqui da vila. Não tem aí. Eita, não, não, não. Achouzinho? Espera. Se pá que vai sumir mesmo, já deve ter sumido. Vou procurar. Eu não devia ter me matado, mano. Nossa. Eu tava com um quadro de vida. Eu tava com um pouco. Eu tava com um pouco. Pouquíssimo. Eu não vou pegar o meu outro mapa, não? Ah, não, mano. Eu já começo a sair aqui. E eu tô até clipando já. Não, mas você pode apagar os episódios e tudo. Não, não. Ah, mano, se não a gente vai perder os itens, também nós criamos os outros. Enquanto tu acha, eu vou criando uns baleias aqui. Beleza? Ah, eu acho que deve ser sumido. Eu vou parar de procurar. Ah, então volta pra vila. Volta pra vila. Pode voltar, mano. A casa ficou com uma aparência feia. Ficou, mas eu não tô nem aí. Mas não é minha mesmo. Se gobe. Ah, me ferrei. Tá na vila? Tá na vila? Não, agora eu tô me ferrei, mano. Pô. Ah, mano. Eu tava ajeitando meu campo de visão. É daqui, Creeper. Vou ter que ir aí. Por que que tem um bagulho de areia aqui do nada? Eu vou ter que pegar meus itens rápido, mano. Eu tento achar meus itens. Tento achar meus itens. Tô tentando ir pra vila, né? Acho que eu tô indo pro lado de aula. Tô não, tô não. Achei a vila. Peraí. Uxi. Já é outra vila isso aqui? Achei uma vila. Peraí. Espaco, eu achei outra vila. O que que tem aqui dentro? Tem não. Iron Golem. Iron Golem aí? Espaco, eu entendi o que que é aqui. Ah, mentira. É um ferreiro. Nem ferrando. Peraí, eu vou ver o que tem que ter. Onde que cê foi? Que direção que cê foi? Não sei, não sei. Peraí, peraí. O meu itens. Eu vou tentar achar a vila. Pera. Sai daqui, sai daqui, um cavalo. Sai daqui, linda. Do nada eu achei um L. L de Bolsonaro. L de Lick. Você não conhece o Lick, não? Ah, eu não sei. Lick. O Lick, a lenda do Minecraft. Então. Tô sentindo que vai chegar um Lick. Atrás de mim, vem que me dando soco. Tô procurando, hein, velho. É num bioma de gelo? É, tem neve aí? Tem neve? Tem. É, se pá, que é. É num bioma de gelo, só que pra outra direção. Não é mesmo a direção que a vila. Pera. Pera. Gigi, encontrei, encontrei picareta de ferro, obsidia e bota. E bota de ferro. Pua. Vou pegar aqui uns itens. Eu vou ver, o ruim é que eu tô sem cama. Se pá, que eu vou ter que esperar amanhecer. Eu vou equipar essas botas aqui. É um ferreiro isso aqui, mano. Cadê? Eu tô com medo de... Eu tenho que te achar, eu tenho que te achar, mano. É uma vila com ferreiro, mosquitinho, mosquitinho. Mosquitinho não, esqueleto. É uma vila com ferreiro, mosquitinho. Vou... Pera. O ruim que tá de noite. Pera. Vai me levar o sangue pra mim. Pera. Paca, eu vou ter que meter o louco. Não, não, não. Não, vou nada. Então, esqueleto com lente não bem, nem vou nada. Vai ter que ver. Mano. É... Você vai ter que ver onde é que é... A vila aí. Boa lenda. Parabéns. Calma, eu vou aí, eu vou aí. Você sabe a direção da vila? Eu sei onde tu nasceu, mano. Eu sei onde tu nasceu. Meu Deus. Eu vim traquei na lava assim. Eu sei onde é que tu nasce. Eu sei onde é que tu nasce. Tá daqui também, esqueleto, véi. Tá aqui? Meu Deus. Mas eu sei que eu sei. Pera aí. Eu vou mostrar... Eu vou botar pra mostrar condenados agora. Ah, eu consegui ver condenados aqui. Pronto. Meu Deus. Sai daqui, esqueleto. Ah, me mata também, tá bosta também. Tô nem me ligando pra você. Pode tomar ajeitar meu HUD também. Pode matar aí se quiser. Eu não, obrigado. Tô falando com... Com outras coisas aqui. Pode matar aí também, aí. Ah, eu não consigo... Eu sei pra cá, eu não consigo ajeitar isso, não. É só tu que consegue quando tu cria o mapa. O quê? É, mostrar coordenadas. É. Só tu quando tu cria. Deixa eu ver. Eu parado. O cara é uns 10... 10 flechas. É a lenda da mira. Não, espera aí. É a lenda da mira cavalo. Deixa eu ver se tem aqui. Espera. Se pá, que eu vou encontrar. Se pá, que eu encontro. Se pá, que eu encontro. Como? Encontrei, encontrei. Encontrei um lugar lá. É perto de um... Tipo, tu vai... Tu vai tipo uma cruz de terra. É só tu ir pra um lado. Tenta achar uma cruz de... No meio do chelo. Com a cruz de terra. Se tu encontrar, tu vai conseguir ir pra cá. Se pá, se dá que esqueça. Não me mata, não é moral. Vai pra qual lado que eu tenho que ir? É pra um outro lado. Ai, não. Dois que não é que foi da mira. Ai, cala. Me ensina a mira. Que mira? Ai, que mira insano. Não, perda que macaco. Não, não, não. Me mata, por favor. A aranha caiu em cima de cima. Vai pra primeira vila, vai pra primeira vila. Vai pra primeira vila. Achei. Sai daqui, esqueleto. Seu mosquito do caramba. Seu bosta. Tô indo, tô indo. Achei a vila. Acho que o parque eu sei. Onde é que é? Sai, sai, sai. Vou tentar dormir. Vou tentar... Não, que tem a cama, que tem a cama, que tem a cama. Ah, meu Deus. Não tem a cama. Chore. Nossa, vai daqui, esqueleto. Vai daqui. Vamos ficar. Tem cama aqui? Tem não. Outra canta, para. Qual quanto que tu peça? Ai, tem a cama, se não me engano. Ai, tem a cama, se não me engano. Achei não. Ai. Corre, boneco. Mas tu não corre. Você tá com lentidão, você tá com lentidão. Eu sei. Mas como fica, eu sei. Você achou uma casa com cama? Eu vou dormir aqui, já. Não encontrei, não. Eu vou tentar encontrar. Ah, tem monstro por perto. Sai. Nossa, eu quase morro. Eu preciso que fique de sol. Eu preciso, eu preciso. Eu necessito, cara. Pega a comida para mim, pega a comida para mim. Epa, que eu consigo ganhar até o loot. Corre, corre. Ai, ai, tomei bem na bunda. Lá, ele. Lá, ele tá pronto. Rapaziada, esse episódio vai ficar grande. Se tu não tivesse perdido os itens, vai perder. Eu não perdi os itens, não, porra. E tem cama? Não, não bate não, não bate não. Ah, tem um. Ai, não, toma, 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 toma. Vai, eu vou matar, eu vou matar. Eu vou matar esse daqui. Mato outro, que eu mato esse. Mato outro, que eu mato esse. Especa pra fazer. Toma? Júgê, é isso. Não, você vai de esse também? Você vai de esse? Não, eu tô plantando se você morreu também. Não, eu tô vivo. Você matou ele? Ainda não. Você dá uma baita aí, cara. Porque eu garantei o que tem. Você pode passar isso, né? Será que eu não vou gravar na minha tela, não? Morri. Bem na hora que eu morro. Olha, velho. Bem na hora que tu morre, que tá de um dia. Eu sou uma assombração, pô. Tô chegando. Ah, bem na hora. Matei, matei, matei. Bem na hora que eu cheguei, tá ligado? Vou pegar umas cenouras aqui, beleza? Tá. Tô nem aí pros aldeões. Que horrível. Deão, é o seguinte, mano. Eu vou pegar toda essa cenoura aqui e eu não tô nem aí pra você, tá bom? Dá um pouquinho de comida também. Eu não. Ah, por favor. Tô precisando. Provação. Humildade sempre. Cenoura? Sai daqui. Pedei, macaque. Toma, macaque. Não, mata o macaque. Não, mata o macaque. Porra, mata o macaque. Aí. Se eu matar, nós pegamos comida. Veja. Nem sabia que coelho dropava isso, véi. Dropa. Coelho cru. Oxi. Os aldeões já plantam de novo. Caraca, que humildade. Que humildade. Desgurda. Ó, bora pular aqui em cima. Eu sou muito mal, véi. Ó, comida de graça. O aldeão tá tipo, cê tá tirando com a minha cara? Não é possível. Já volto, já volto. Eu não vou gravar na minha tela não, grava. Só não sou imediativa. Rapaziada, mano. Eu acho que o episódio vai atacar, mano. Por aqui. Tô brincando, não. Tô brincando. A gente vai ter que... Pedro. Pedro. Voltei, tropa. Mano. A gente vai ter que achar algum lugar. A gente não vai poder morrer. Eu tenho 24 cenouras. O que você tem de comida? O que você tem de comida, Pedro? Eu tenho só um coelho cru. Boa. E uma cenoura. Que isso? Que rico. Que rico. Então. Que rico. Ó, eu acho que por enquanto a gente vai ter que morar aqui na vila, véi. Já acabou esse erro já? Não, ainda não. Hum. Rapaziada, mano. Já achei pedra. Vamos roubar madeira aqui das casas? Vamos roubar madeira aqui das casas. Eu vou tentar matar coelho. Aqui. Matei, matei. É, tenho duas carnes já. Deixa. Não come, não come. Eu sei, eu sei. Vou tentar esquentar. Você precisa usar um pé de cenoura. Lá ele está. Cenoura. Pera. Eu vou assar, eu vou assar. Não, é, é isso. É isso mesmo. Ah, não. Hum. Eu fiquei com mão de lixo. Ah, ali em cima, Aldo. Ah, tá, sei lá. É. Ai. Tem uma carne de cunha só. Não, eu tenho bastante cenoura aqui. Mano, não pula em cima desses bagulhos assim da plantação, beleza? Eu achei pedra, eu achei pedra, eu achei pedra. Não, não pula em cima. Não, não pula em cima. Rapaziada, mano, eu acho que a gravação vai ter que ser encerrada, tá? Porque, mano, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Tipo, já tá longo, né? Na real. Mas, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente continua aqui, beleza? Rapaziada, valeu. Falou. E fui! E fui!